Mas o brasileiro pode ajudar sim, gente. Claro que pode. Dá pra ajudar sim, vamos ajudar, porque dá pra ajudar. Cinco reais pra você pode ser pouco, como eu já falei, mas pra quem precisa é muito. Como eu falei, galera que gosta de mim, que gosta da Mirella, que nos segue nas redes sociais, vamos ajudar aí, faça a sua doação. Telefone já está aí, a galera vai colocar, mas eu posso repetir, tá? Que é muito fácil, está aí, ó. Para doar, quinze reais, ligue 0500 1234515. E você já sabe que é a mesma coisa pra trinta, com final trinta, tá? Vamos doar pra fazer a diferença, pra fazer um Teleton sucesso, porque é Teleton 20 anos, de hashtag, ó, Teleton 20 anos. E acima de trinta reais, é o 0800 72772 2017. Muito bem. Então, gente, vamos ajudar, a gente está precisando, a nossa meta é de vinte e oito milhões. Eu não quero nem vinte e oito milhões, eu quero trinta milhões, porque eu tenho certeza que vocês vão ajudar. E o que é o mais legal é que a ACD não é só pra criança. Não. Eles pegam gente de toda faixa etária, ajudam as crianças, adolescentes, até mais idades, pra fazer esse trabalho tão lindo que é da ACD. Muito bem, sim. Então, vamos ajudar, não custa, gente, não custa nada. Cinco reais, quinze reais, que puder ajudar mais, doa, porque isso vai fazer bem pra você, eu tenho certeza disso. Muito bem, muito bem. Não é? É o que a gente fala, né? Tem um paciente, mas tem toda uma família envolvida, todo mundo sofre junto, todo mundo leva junto a criança. E aqui, olha só a família aqui, ó. Tem a família SBT, a família Teleton, a família ACD, quer dizer, as outras emissoras que gentilmente cederam os seus artistas pro Teleton. Todo ano tem isso, né? Os artistas vêm pra... Não tem competição, ninguém quer aparecer mais aqui. Ninguém precisa aparecer aqui, porque todo mundo é bem-sucedido, tem o seu canal no YouTube, né? Está nas redes sociais, tem o seu programa de TV. Aqui, a gente tá usando o carinho de vocês no bom sentido. Tipo, quem gosta da gente, vai gostar de saber que a gente tá aqui no Teleton, vai gostar de saber que a gente tá fazendo bem, vai gostar de saber que a gente pode ajudar ao próximo, que a gente vai fazer a diferença. Um dia vocês vão lembrar, pô, eu fiz a diferença, eu consegui com esse dinheiro que eu doei, fazer mais uma unidade da ACD, que é um trabalho bonito. Vocês estão acompanhando desde ontem o trabalho. Que tem por todo o Brasil. Todo o Brasil ajudando muitas, muitas pessoas. Então... Muitas famílias, gente. Muitas famílias. Muitas famílias são envolvidas. E a gente nunca sabe também quando vai usar. Nunca. É verdade. Agora há pouco o Jackson, saiu daqui um jogador do Chapecoense. É, o Jackson. É. E ele nunca imaginou que iria usar o serviço da ACD e teve que usar. Eu encontrei com ele faz um mês, mais ou menos, e ele já está reabilitado, né? Já está... Ótimo. Andando, o psicológico também. É uma história incrível. É um cara incrível. É um cara demais. Fiquei mais fã ainda depois que eu o conheci pessoalmente. Mas isso que é o mais bacana que tu falou, a gente nunca sabe quando a gente vai usar. Então, tipo assim, hoje em dia a gente tá bem... Mas a gente não sabe o dia da manhã. É verdade. Então, o que a gente puder ajudar, gente... Você é chata falando toda hora isso pra vocês. Não, mas todo ano é a mesma coisa. Mas a gente tem que massificar na cabeça das pessoas. Porque precisa, gente. Precisa, precisa, precisa. Tudo na vida você tem que bater meta. E a gente tá aqui pra bater uma meta de 28 milhões. Isso aí. A gente vai bater essa meta. Ano passado a gente bateu essa meta. Na vida você tem que colocar metas também no teu trabalho, na tua família. Você tem que olhar pra frente. Você tem que se ver fazendo aquilo. Eu me vejo aqui ajudando. Eu já imaginei, tipo, estar no Teleton. Mas não sabia que estar no Teleton, que é especial. Teleton 20 anos. Então, olha, gente. Vamos lá. Vou falar mais uma vez. Vou falar na voz do patrão. Ele que manda. Olha, se você tá em casa agora, você está comigo agora. Você sabe que eu sou empresário, eu sou apresentador, comunicador, pai de família. E aqui eu quero falar com você, não como apresentador, não como empresário. Quero falar com o senhor, mano. Quando eu fui convidado há 20 anos para ser o apresentador, para encabeçar o Teleton, eu fiquei muito honrado, tá ouvindo? Porque a saudosa Amy Camargo me apresentou na época o presidente da ACD, o Décio Goldfarp. E nós nos encontramos aqui no SBT e decidimos fazer este evento, esta maratona televisiva que só faz o bem. E como a gente faz humor, humor é alegria. Tanto que, não sei se você sabe, mas o Teleton, ele foi idealizado por um humorista, sabia? Pelo Jair Lewis. O Jair Lewis que nos deixou agora, aos 91 anos, em agosto. O Jair Lewis, ele começou. Eu estou falando rápido porque não tem muito tempo para falar, então tem que falar para você, tá bom? Não, é que você é acelerado mesmo. Então vamos acelerar. O Jair Lewis começou com o Teleton em 1966, nos Estados Unidos, porque ele teve essa ideia. Por que ele teve? Pergunta para mim. Por que, Silvio? Por que, Silvio? Porque, na verdade, ele teve um filho, né? Um filho, ele nasceu especial, um deficiente. E ele falava assim, mas eu posso cuidar do meu filho? Eu tenho condições financeiras de dar um tratamento para o meu filho? Mas, e quem não tem condições? Foi aí que ele teve um insight, que ele teve a ideia de fazer o Teleton, que já tem na América do Sul e em vários países da Europa. Sabia disso? Sabia disso. Você está certo disso? Certo. Então, atenção, olha, liga agora, liga agora para o 0500. 0500, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5. Para você doar R$ 5,00, quase não cabe a minha cabeça da câmera, é uma caixa d'água. Para você doar R$ 15,00, 0500, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Para você doar R$ 30,00, 0500, 1, 2, 3, 4, 5, 30. Agora, se você pode ajudar, se você tem o privilégio de ser um homem bem-sucedido, de ser um empresário, abra o seu bolso, abra o seu coração e doe. Vamos doar acima de R$ 30,00, você que pode, você que é um micro-empresário, você que está muito bem-sucedido, você que Deus te abençoou e abençoou você esse ano, não vai fazer falta. Doe, vamos ajudar, teletom.org.br. Está ouvindo? É isso, é com você agora, Mirela Santos. Oi, Silvio, peraí que eu estou tirando esse microfone que não estava funcionando. Pode cortar o celular já. Corta a fralagem já. Ah, Gerdon, pode cortar. Fala, Silvio. Eu adoro internet porque é solto também, né?